O Seminário de Educação, Conhecimento e Processos Educativos do PPGE da Unesc teve a sua primeira edição em 2015, ano em que o PPGE completou 10 anos e posteriormente em 2017 e 2019 na modalidade presencial. Retomamos este ano no formato presencial, mas com transmissão ao vivo das mesas redondas e apresentações de trabalhos remoto em caso de impossibilidade dos apresentadores. Este ano nós teremos a segunda edição do Encontro dos Egressos do PPGE e será a primeira edição com a participação dos doutorandos do programa. Motivo que nos alegra e que também torna este evento diferente dos outros eventos pela possibilidade de estar então trazendo as socializações também dos nossos doutorandos. O propósito fundamental do quarto seminário de Educação, Conhecimento e Processos Educativos é o de constituir um espaço de debates para os diferentes vetores sociais, culturais, econômicos, mas especialmente educacionais. Resultantes de todos esses novos fluxos migratórios e das diferentes tensões deles oriundas. O tema dos deslocamentos migratórios está na ordem do dia. E embora os Estados-nações busquem recrudecer suas fronteiras a partir de práticas de securitização e de criminalização dos deslocamentos humanos, sustentando discursos que fortalecem a divisão entre eu e outro, entre pertencimento e não pertencimento, entre nós e eles, a mobilidade, os movimentos transnacionais e os fluxos de pessoas têm apenas aumentado. Reconfigurando as paisagens urbanas, sociais, políticas e culturais. E por conseguinte também, especialmente o que nos interessa, a educação. Sendo assim, os professores do ensino superior, professores da educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação, egressos e profissionais da área da educação, que participarão e estão participando desde hoje deste evento, terão a oportunidade de nele encontrar um lugar produtivo, não só para atualizar os seus conhecimentos e práticas sobre a complexa relação entre o campo da educação e os movimentos migratórios e deslocamentos contemporâneos. Mas também o de socializar os seus saberes com interlocutores e pesquisadores que têm se dedicado a estudar os desdobramentos do tema. Se a educação constitui um lugar privilegiado, não só para a circulação do conhecimento, mas também para a formulação de novas propostas, para o que significa viver em comum, o seminário converte-se em uma ocasião oportuna ou mesmo indispensável para que uma outra episteme mais capaz de lidar criativamente com as contribuições da diferença e da alteridade possa surgir. A partir desse contexto, então, nós damos início à abertura do nosso seminário. E não poderia ser diferente. Nós iniciamos com a arte. E nesse momento, então, nosso convidado, nosso colega, que prontamente sempre nos acolhe nos seminários, professor Dr. Gladir Cabral, que vai fazer esta abertura. Obrigada, professor. Muito bem. Bom, eu vou compartilhar uma canção, um poema e uma canção. A primeira canção, ela tem o título Aqui na Rua. Ela nasceu depois de uns dias de convivência com moradores de rua, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Conheci muita gente muito especial, muito inteligente, muito singular. E aí voltei para cá totalmente impactado. E acabei escrevendo uma canção que eu compartilho com vocês. E não raro, quando a gente conversa com alguém, morador de rua, eles nos chamam de doutor. Perguntam o nosso grau. O doutor. É assim que eles falam. Algumas vezes, claro. Então, essa canção pega essa expressão e tenta colocar o ponto de vista da canção nessa pessoa que está lá na rua, e que vem falar com a gente. Aqui na rua é doutor, tem gente boa também. Aqui na rua é doutor, tem gente boa também. Aqui na rua é doutor, tem medo, mágoa e destem, mas tem também amor que a gente querer tem. Aqui na rua é doutor, tem gente boa também. Na nossa cama é só um jornal No céu um cobertor A vida cabe no farnel Mas não a nossa dor Aqui na rua, senhor Não se despreza um olhar Nem mesmo o menor favor Ele deve nos ajudar O homem sempre, senhor A nossa vida é um jornal É obra de escritor Cada palavra é um sinal Na boca de um motor Aqui na rua, doutor Tem medo, mágoa e destino Mas tem também amor Que a gente querendo O nosso fogo nasceu E um novo dia já vem O nosso fogo nasceu E um novo dia já vem Depois de aqui na rua Linda, linda a canção Obrigado Ah tá Então, aí o poema O poema Eu acabei encontrando um poema De um poeta inglês Que se mudou para os Estados Unidos Que é W.H. Oden E um poeta que escreveu muito Sobre a Segunda Guerra Mundial E sobre preconceito E eu me surpreendi com um poema Que ele dá o título de Blues Refugee Blues É o Blues dos Refugiados Ele gostava de música negra norte-americana Ele gostava de Blues Então ele fez um poema com esse título E diz assim o poema Digamos que esta cidade tem 10 milhões de almas Alguns moram em mansões Outros vivem em buracos No entanto Não há lugar para nós, minha querida Não há lugar para nós Uma vez tivemos um país E pensávamos que era belo Procure no Atlas E você o encontrará Não podemos ir lá Agora, minha querida Não podemos ir lá agora No adro da igreja Da aldeia Cresce um velho teixo Toda primavera floresce De novo Passaportes velhos Não podem fazer isso, querida Passaportes velhos Não podem fazer isso O cônsul bateu na mesa e disse Se você não tem passaporte Você está oficialmente morto Mas nós ainda estamos vivos, minha querida Ainda estamos vivos Fui a um comitê Me ofereceram uma cadeira Pediram-me educadamente Para voltar no próximo ano Mas onde iremos, minha querida Hoje? Aonde iremos hoje? Vim a uma reunião pública O orador se levantou e disse Se nós os deixarmos entrar Eles roubarão nosso pão de cada dia Ele estava falando de você e de mim, minha querida Estava falando de você e de mim Pensei ter ouvido o trovão que roncava no céu Era Hitler Sobre a Europa Dizendo Eles devem morrer Era em nós que ele pensava, minha querida Era em nós que ele pensava Eu vi um puto com um casaco preso Com um alfinete Vi uma porta se abrir E deixaram o gato entrar Mas eles não eram judeus Alemães, minha querida Eles não eram judeus Desci ao porto Fui até o cais Vi os peixes nadando Como se estivessem livres A apenas três metros de distância, minha querida Apenas três metros de distância Caminhei por um bosque Vi os pássaros nas árvores Eles não tinham políticos E cantavam à vontade Eles não eram a raça humana, minha querida Eles não eram a raça humana Sonhei que vi um prédio Com mil andares Mil janelas E mil portas Nenhuma delas era nossa, minha querida Nenhuma delas era nossa Postei-me numa grande planície Na neve que caía Dez mil soldados marchavam Para lá e para cá Procurando por você E por mim, minha querida Procurando por você E por mim W. H. Oden Refugee Blues Vou encerrar com uma outra canção Uma que fiz em parceria com um amigo de São Paulo Jorge Camargo E a gente fez uma campanha De uma ONG Chamada Dignità Uma ONG Que estava Trabalhando Ainda naquela época Do pessoal dos botes Que chegavam na Grécia E daquele menino Que morreu na praia Todo mundo se lembra Daquela época lá E fizemos uma canção Que é o título Que leva o título De Uma Chance A minha casa Eu deixei para trás Minhas memórias Minhas lembranças Ficaram todas Fincadas no cais O meu caminho É corrente de mar É vento aniar É chuva intensa Um sangramento Que não vai parar Eu quero uma porta Entreaberta Um seio, um teto Um colo Um sonho de país Eu desejo apenas Uma festa Uma migalha Uma desga Uma chance De ser Feliz Meu coração escorreu Pelo chão Desinvestado Despedaçado Cruzando os trilhos Da velha estação Minha palavra É um grito De dor Feito um bramido Feito um rugido Silencioso E abafado O clamor Sinto que sou quase Um corpo estranho Nas entranhas Frias Frias Das marés Quero Teu abrigo Meu amigo Terra firme Onde eu possa Pousar Meus pés Eu quero Uma porta Entreaberta O seio, um teto Um colo Um sonho De país Eu desejo Apenas Uma festa Uma migalha Uma desga Uma chance De ser Feliz Obrigada Obrigada professora Gladir A gente está aqui também Por aqueles que precisam De uma chance De ser feliz Nós agradecemos A participação especial Autoral E eu acho Que é um É uma forma Também de a gente Expressar a contemporaneidade E pensar Que a gente Também pode Superar algumas coisas Da melhor maneira Que for Para todos Nesse momento É bem especial Para nós Do PPGE A gente vai Chamar então Aqui Para Fazer Oficialmente A abertura A nossa Representante Dicente A doutora Andacate Elaine Alves Constante Por gentileza Cate O coordenador Do programa De pós-graduação E educação E educação Professor Professor Doutor Vidal Cirortigara E o nosso coordenador Da área De humanidade Ciências E educação Neste ato Representando Também a reitoria O professor Doutor Ismael Gonçalves Alves Registro Que a professora Patrícia Amaral A nossa diretora De pesquisa Justificou A sua ausência Nesse momento Dito isto Então A gente Como Como é esperado Assim Para que a gente Possa também Ouvir um pouco As nossas Representações Passamos a palavra Para Nossa doutoranda Representante De Sente Cátia Por gentileza Boa tarde A todos E todas É um imenso Prazer Estar Nesse Espaço Compartilhando Uma semana De aprendizagens E de trocas Então Cumprimento Os colegas Presentes Eu sou a Cátia Sou doutoranda Em educação E represento Aqui os meus Colegas Mestres Mestrandos E doutorandos Sou representante De Sente E Para nós Enquanto Alunos E estudantes Esse momento É um momento Importantíssimo Que nos oportuniza Trocar Aprender Compartilhar As nossas pesquisas Então O quanto Este momento Para todos nós Que estamos Participando É significativo Essa temática É uma temática Pertinente Foi escolhida Pelo colegiado Os alunos Sugeriram O PPGE Aceitou O desafio É um tema Muito Relevante Para ser discutido Então Acredito Que nós Teremos sim Um excelente evento E estamos E estamos Juntos Nessa Obrigada Obrigada Kátia Obrigada Kátia E a todos Os nossos Mestrandos E doutorandos Que também Participam Desta comissão De organização E de atividades Aqui também Do seminário Nesse momento Nós passamos A palavra Para o coordenador Do programa De pós-graduação Em educação Professor Doutor Vidalciro Orchigar Boa tarde Boa tarde A todos E todas Queria cumprimentar Especialmente O professor Ismael Que aqui Representa A reitoria Agradecer A presença Queria Cumprimentar A Kátia Representante Sente Em nome dela Cumprimentar Todos Os nossos Mestrandos E doutorandos Queria Inicialmente Agradecer Especialmente A comissão Organizadora Do nosso Seminário A professora Graziella O professor André E o professor Rafael Com a presença Da representação Dicente Da Cintia Eles são Fundamentais Mas queria Também Agradecer Junto Com a comissão O trabalho Imprescindível Da nossa Secretária Vanessa Que é O braço direito O braço esquerdo A cabeça E os pés Da comissão Então Muito obrigado A todos Os demais Também não poderia Esquecer De agradecer Ao programa Paep Capes Pelo apoio Financeiro Que torna possível Várias dessas ações Inclusive O sistema De a gente poder Publicizar isso Via internet O que é importante Para a gente ampliar O alcance Das reflexões Que pretendemos E que já estamos Realizando Desde hoje De manhã O tema Do seminário De educação Conhecimento E processos pedagógicos Como a Cátia Anunciou Foi uma demanda Que os próprios Dicentes Trouxeram ao colegiado E que nós prontamente Acatamos Porque Ele põe Para reflexões Muitas das questões Que o programa Já vem desenvolvendo Nas suas três linhas De pesquisa Mas eu queria A partir Da perspectiva Que eu trabalho Fazer uma pequena Reflexão Sobre Uma Um ponto Mais específico Eu diria Dessa questão Os movimentos Migratórios Eles põem Em questão Uma questão Um tema Que vem sendo Discutido Há muito tempo Eu digo De duas Talvez até Três décadas Que nós Nos acostumamos A ouvir Com uma Expressão Específica Mas que a gente Não dá Talvez muita Atenção Que é a tal Da globalização Por que Que eu falo Isso Porque Na atual Forma De organização Social A globalização Ela Pretende Expressar Uma ideia De livre Circulação Global Não é? Só que isso Contradiz Com a questão Dos Estados Nações Com os interesses Particulares Mas não são Os interesses Particulares De quem Compõe a nação Ou seja Da população Isso Contrapõe Os interesses De que quer Uma livre Circulação Das mercadorias Sem que Haja Possibilidade Da livre Circulação De quem Produz As mercadorias Que são os Trabalhadores Então vejam Nesse tema Vai estar em questão As questões Singularidade Pluralidade As questões De individualidade E coletividade As questões Que vão Ampliar esse debate Vai envolver a educação Na questão de Direitos individuais E direitos humanos Veja que nós Estamos tratando De direitos humanos Como uma questão Universal Geral Coletiva Mas quando Isso remete Para as questões Individuais Singulares Esses direitos Não são permitidos E aí tem Implicações Culturais Tem implicações Políticas Tem implicações Econômicas E tem implicações Que nós queremos Mais especificamente Abordar Que são as questões Educacionais Veja Nós podemos Singularizar Cada uma Dessas expressões Da condição Humana Mas nós também Temos que analisar Que a educação Envolve Necessariamente As questões Políticas Econômicas Culturais Estéticas Então veja Essa é Me parece Uma das questões Que nós não podemos Perder de vista Quando estamos Refletindo sobre Educação E movimentos Migratórios Então Esta é A mensagem Que eu gostaria De trazer Para vocês E desejar Que ela pudesse Também Compor as reflexões Que nós vamos Continuar Nesta tarde E que vamos Continuar Amanhã E até A quarta-feira Queria aproveitar Também Eu não sei se ela Está aqui no telão Agradecer A nossa palestrante De hoje A professora Maria Catarina Que prontamente Atendeu O nosso convite E depois E depois será Apropriadamente Apresentada Então não vou Fazer isso E queria agradecer A presença De todos E todos Que se dispuseram A acompanhar As reflexões Conosco Nesses três dias Muito obrigado Obrigada Nós passamos Agora então Para o professor Doutor Ismael Gonçalves Alves Nosso coordenador Da área De humanidade Ciências e educação E neste momento Representando também A reitoria Desta universidade Obrigada Pela sua participação Muito obrigado Professora Primeiramente Em nome da nossa Magnífica reitora A professora Doutora Luciane Visões Sereta Eu gostaria De cumprimentar A professora Kátia O professor Vidal A professora Maria Catarina A professora Graziella E estender Os cumprimentos Os nossos cumprimentos A quem nos assiste Em casa As pessoas Que nos assistem Em casa E as pessoas Também Que estão aqui Presentes Pensar o lugar Da educação No momento Em que nós vivemos E pensar ele A partir das instituições Universitárias É um ato De rebeldia É um ato De resistência A educação Ela vem sendo Constantemente Questionada E a partir Desses programas Dos nossos programas De pós-graduação Em educação Mas também De outros espaços De formação De professores Ou de profissionais Ligados à educação Ou pessoas Que se interessam Pelas temáticas Da educação De maneira geral É algo Que nós Da Universidade Do Extremo Sul Catarinense Temos muito orgulho De ter um programa Que se dedica A pensar O campo Da educação De maneira Potente A escolha Também Da temática Educação Em movimentos Migratórios Acho que tem Muito A ver Com a nossa Própria Localização O lugar Que nós Ocupamos Em Santa Catarina O lugar Que nós Ocupamos Como uma Universidade E um programa Com vocação Local e regional Os problemas As questões Que envolvem As migrações Nacionais Ou transnacionais Os fluxos Migratórios Eles nos tocam Diretamente Que as conexões Que nós Estabelecemos No cotidiano Elas nos fortalecem Enquanto Humanidade Então Elencar Essa Temática Para a discussão De um evento Ligado à educação Muitas vezes É uma temática Que passa A margem De diferentes Espaços Formativos Quando se traz Ela para o centro Do debate De um programa De pós-graduação Em educação Em uma universidade Comunitária Reforça o compromisso Que nós temos Com a formação De pessoas Que respeitam Os direitos humanos A democracia A liberdade E pense que o mundo Pode ser mais diverso E mais plural Acolhendo As diferentes formas De existência Então eu gostaria Muito de agradecer O convite E dizer Estamos felizes Que esse debate Esteja acontecendo Em nossa universidade Então um bom evento A todas as pessoas Que se inscreveram E mais uma vez Gostaria de agradecer A presença Da professora Maria Catarina Muito obrigado Obrigada Obrigada Kátia Professor Vidalcir Professor Ismael Pela participação Na nossa abertura Nesse momento Então A gente Passa Então Para a próxima A próxima etapa Aqui Da nossa tarde De hoje No quarto seminário Nós teremos Então Uma mesa redonda Sob a coordenação Da linha de pesquisa Educação e produção Do conhecimento Nos processos pedagógicos O tema Cidadanias Nacionalidades E migrações Um olhar Antropológico A nossa convidada Professora Doutora Maria Catarina Estolina Da Universidade Federal De Santa Maria Seja muito bem-vinda Obrigada Pela sua presença Ficamos muito honrados Pelo seu Aceite Em estar conosco Nessa tarde E Convido então Agora O professor Doutor Alexander da Silva Aqui do nosso PPGE Da Unesc Que será o nosso Mediador Nesta tarde E que vai Conduzir Então Junto com a professora Maria Catarina Esta temática Fique à vontade Obrigada Professor Alex E a partir de agora Então Eu passo a palavra Para que você possa Então Dialogando E Professora Catarina Também Fique à vontade Para Para a sua Colocação E nós estamos aqui Para apoiá-la Tá Boa tarde A todos e todas Boa tarde Professora Maria Catarina Com muita satisfação Nós da linha De Educação e produção Do conhecimento Nos processos pedagógicos E Buscamos Então Pensar A mesa Da nossa Linha A partir Dessa temática Do evento Como um todo E conseguimos Através Da professora Glaucia Que vai estar Também no nosso evento Na quarta-feira A professora Glaucia De Oliveira Assis Da Universidade do Estado Santa Catarina Que indicou Então O nome da professora Maria Catarina De Titolina Da Universidade Federal De Santa Maria E ela prontamente Atendeu o pedido Inclusive Pediu desculpas Que não poderia Estar aqui presente Mas Estaria com a gente Aqui de modo Virtual De modo remoto Eu vou fazer Uma breve apresentação Do currículo Da professora Vocês vão perceber Que é uma pessoa Altamente gabaritada Especialista Pesquisadora Da temática Com larga Produção Acadêmica Na área E que vem Dialogar De uma área Que não é da educação Mas que De um certo modo Como diz o professor Ismael Que trata Dessa temática Tão importante Inclusive No nosso contexto Contemporâneo E depois Eu gostaria também De Que a professora Se tem A professora Maria Catarina Tem uma apresentação De powerpoint Você tem Daí depois A gente faz O teste De apresentação Aqui junto Com o pessoal Então A professora Maria Catarina Possui graduação Em curso De ciências sociais Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mestrado Em antropologia Pela Universidade De Brasília Doutorado Em ciência social Antropologia social Pela Universidade De São Paulo E pós-doutorado Pelo Museu Nacional Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro E atualmente A professora Titular Da Universidade Federal De Santa Maria De Santa Maria Campesinato Na qual desenvolve Atividades de pesquisa Ensino Obrigada Obrigada Estão me ouvindo bem? Sim Bem Sim Ah, então tá bom Espero que o meu microfone Não dê problema Gostaria muito De agradecer O convite De vocês As palavras generosas E dizer E dizer que é uma alegria Estar aqui hoje Eu e a Glaucia Somos companheiras De pesquisa Há muitos anos E hoje nós estamos Também coordenando Um GT Nessa sessão brasileira De antropologia E nós tivemos Que nos dividir Então a Glaucia Ficou lá Eu vim aqui Quarta Glaucia Vem aqui Porque também Nós temos esse GT Que é das migrações Na antropologia Há muitos anos E nós sempre estamos Com as atividades Lá E esse ano Coincidiu Com as atividades Que nós já tínhamos Aqui com vocês Então é uma alegria Estar aqui Poder Torcer Para que dê tudo certo Com as questões Tecnológicas Né E eu fiz uma apresentação Para vocês Pensando um pouquinho Para quem conhece As questões migratórias Mas também Para aquele estudante Que ainda não tem Um contato Com a temática Certo? Então depois Eu vou pedir para o Alex Agradecer ao Alex Por ter entrado em contato Também Por ter nos já conversado O Alex Que controle meu tempo Porque eu Quando começo a falar Não paro E qualquer coisa Eu peço que vocês Me avisem aqui No chat Que daí eu consigo Saber se está Se estou com algum Problema técnico Eu vou começar A apresentação Pode ser? Então muito Boa tarde a todos Que estão Assistindo aí Então eu vou começar O título da minha fala É Cidadanias Nacionalidade E migrações Um olhar antropológico Então eu preparei Uma fala Um pouquinho Para refletir Santa Catarina É muito parecido Com o Rio Grande do Sul Onde eu moro Que nós temos As migrações históricas Que nós chamamos As mais históricas Dos alemães Dos italianos Dos poloneses E nós temos De outros grupos Tantos, né? E nós temos As migrações contemporâneas Então é sempre Um pouquinho bom A gente olhar Para o passado Para as questões históricas Para a gente também Refletir um pouquinho Acerca do que acontece No presente E como muitas situações Que se observam Hoje Contemporaneamente Lá no passado Alguns grupos Quando chegaram No Brasil Também passaram De forma um pouco Diferenciada Mas também passaram Então Cidadanias Nacionalidades E migrações Um olhar antropológico O que é a cidadania, né? A gente fala Que a cidadania Ela é o vínculo Jurídico-político De um indivíduo Com o Estado No caso brasileiro Quando o indivíduo Ele consegue Ter esses direitos E deveres Garantidos E assegurados Pelo Estado Nós temos Em nível mundial Vários tipos De cidadania Nós temos A Jussanguinis Que é aquela cidadania Que você consegue Pelo pertencimento De uma ascendência Por exemplo No caso Dos descendentes De imigrantes italianos Que conseguem A cidadania italiana Porque comprovam A sua ascendência Então essa É a Jussanguinis Aquela que é comprovada Pela ascendência E nós temos A Jussoles Que é o caso Da brasileira Ou seja Todo indivíduo Que nasce Em território brasileiro Ele tem direito A cidadania brasileira Mesmo que os seus pais Não tenham nascido Em solo brasileiro Então Essas São dois tipos Há outros tipos De cidadania Mas esses São os mais recorrentes E essas cidadanias Elas garantem Um vínculo Jurídico Político Do indivíduo Com aquele estado Estado Aqui eu estou falando Numa forma mais Abstrata Mas também Nós podemos pensar No estado Nação brasileira No estado Nação italiano Polonês Alemão Então você Há pessoas que podem Ter duplas Ou triplas cidadanias Tem a cidadania Por exemplo Haitiana Cidadania brasileira Tem a cidadania Brasileira Italiana Outras cidadanias E muitas dessas cidadanias Elas só são reconhecidas Na sua multiplicidade Se os estados nacionais Também reconhecem isso Não obrigam o indivíduo A se naturalizar Ou abrir mão De uma cidadania Pela outra Por exemplo No caso do Japão Então Cada estado nacional Alô? Cada estado nacional Ele Elabora Um tipo de cidadania Certo? O que é a nacionalidade? A gente diz Quando nós pensamos Em nacionalidade Pensando no estado Nação Que é uma configuração Política-administrativa Que a gente vê Se configurar Em nível mundial Há alguns séculos A nacionalidade É aquele vínculo De pertencimento Que gera Uma identificação Quando nós falamos Eu estou indo muito rápido Gente Vocês estão me ouvindo? Porque eu não enxergo Mais vocês Agora aqui Certo Então está ótimo A nacionalidade Gente É aquele vínculo De pertencimento Na configuração Do estado nacional Que é povo Território E governo Então nós temos Por exemplo A nacionalidade brasileira O povo brasileiro O território brasileiro E uma governabilidade Que seria Dessa nação Brasil Então a nacionalidade Ela é um pouquinho Diferente da cidadania Porque muitas vezes Ela envolve Sentimentos Pertencimentos Identificações Que são coisas Muito mais subjetivas Do que a gente Possa imaginar Por isso que as pessoas Podem ter Por exemplo Uma cidadania brasileira E se sentirem italianos Como pertencimento De um universo Da sua socialidade Porque a nacionalidade Ela permite isso E quando alguém Se torna um migrante Gente Nisso tudo Na cidadania Na nacionalidade A pessoa Se torna um migrante Nas configurações Dos estados Nacionais Contemporâneos Aqui eu estou falando Da migração internacional Tá gente Não da migração interna Nós temos também A migração interna Por exemplo Aquele migrante Que vai do nordeste Para São Paulo Do nordeste Para o Rio Grande do Sul O gaúcho Que vai para o Mato Grosso O gaúcho Que vai para o Maranhão Para o Paraná Então nós temos também As migrações internas Mas aqui eu estou falando Das migrações internacionais Então o que torna Alguém um migrante É quando o indivíduo Atravessa a fronteira Territorial Daquele estado nacional Então geopoliticamente A gente pode dizer Que ali se constrói O migrante Não é que a pessoa Seja um migrante Tenha ali o rótulo Mas ela se converte Perante os poderes Constituídos no migrante Quando ela atravessa Essa fronteira A migração Não é o único tipo De mobilidade Nós temos Eu vou falar um pouquinho Hoje Nós temos muitos tipos De mobilidade O refúgio Vários tipos de migração Nós temos O O asilo Nós temos vários tipos De possibilidade O turismo Que também é um tipo De mobilidade E o visto O visto para estudante O visto para trabalho Várias Várias possibilidades Nós podemos dizer Que do ponto de vista Conceitual Dos processos Subjetivos Que esses indivíduos Passam nas suas vidas Que são muito parecidos Tanto faz você classificar Como migrante Refugiado Com visto Permanente Temporário Os processos Subjetivos De ruptura De distanciamento Do seu mundo De origem Eles são os mesmos Mas para o estado De direito Para o estado Nacional Essa classificação Faz muito sentido E para as agências Internacionais também Então quando o indivíduo Se torna migrante É quando ele Ultrapassa Essa fronteira Dos estados Nacionais Então nós temos Vários controles Dessas identificações Que são as aduanas São as polícias federais Nos aeroportos Os controles De entrada e saída Que são os controles Internacionais Da vigilância De quem é Ou quem não é Cidadão Daquele lugar Então para isso É muito importante Também Não sei se tem Alunos da geografia É importante compreender A formação histórica Dos estados nacionais A construção Das fronteiras Que algumas São muito artificiais Mas elas existem As legislações Que são feitas Para definir Quem pode ser migrante Quem pode ser turista Quanto pode ficar Quanto tempo Não pode ficar Até que momento O indivíduo Pode estar Numa certa legalidade E depois passar Para um cenário De legalidade Então são construções Históricas Não há nada Que a gente possa dizer Que esteja ali Marcado no indivíduo Ou que seja Algo dado São construções Que vão se dando Historicamente E situacionalmente Nós temos dados Quantitativos Eu acho importante Também A gente quando fala disso A gente pensar Em quantas pessoas Estão em mobilidades No mundo Então eu peguei O último informe Das migrações Do mundo De 2022 Que é da Organização Internacional Das Migrações Que é um órgão Da ONU Que desde 2018 Também tem um escritório Em Brasília Que é a OIM Então segundo Esse relatório Nós teríamos agora 281 milhões De migrantes internacionais Ou seja Aqueles que atravessam Essas fronteiras Internacionais E são assim considerados Se nós formos pensar Na China Enquanto Um Estado Nação Entre aspas E nós pensarmos Na migração Interna da China Ela é muito maior Ela é um número Imenso De Eu não saberia dizer Se é maior Que 281 milhões Mas é um número Imenso Mas não são migrantes Internacionais Porque eles se movem Dentro da China Então nós temos Muitas migrações Muitas mobilidades Que vão se dando Hoje em dia Por questões ambientais Econômicas Políticas De direitos humanos De busca Por qualidade de vida Que elas São consideradas Não como migrações Internacionais Mas que estão se dando Também Segundo esse relatório Nós teríamos hoje 26,4 milhões De refugiados Ou seja Pessoas que pediram Refúgio Não quer dizer Que o número Seja esse Tá gente Esses são os números Que são quantificados E quantificáveis Como há pessoas Que não entram Nas estatísticas Eu poderia dizer Que esse número Hoje de fato Não de direito Mas de fato Ele é algumas vezes maior Porque não há Uma contabilização Também esses relatórios Que são feitos Eles são feitos Por estatísticas Que são estatísticas Possíveis Não são de fato Elas se aproximam Da realidade Elas não são a realidade A gente sabe disso Porque há muitos dados Que eles não passam Pelas fontes oficiais De quantificação Para vocês terem Uma ideia Hoje No Brasil Esse aqui é um dado Do Ministério Das Relações Exteriores De 2020 Nós teríamos 4.215.800 Brasileiros No exterior Esse número Gente Só cresce Na pandemia Ele não parou de subir Foram muitos brasileiros Que foram para o exterior Eu tenho dados também Que eu apresentei Há pouco tempo Então E na pandemia A mobilidade internacional Também não parou Gente Então as pessoas Foram criativas Elas Estabeleceram alternativas Para conseguir Manter a sua mobilidade Em nível internacional Esse informe Ele está na página Da OEM E também A OEM Ela tem Um database Que é uma base De dados Que é maravilhosa Ela é constantemente Atualizada Que vocês podem consultar Quando vocês quiserem Trabalhar com migrações Eles têm mapas Interativos Eles têm Muitos dados Também Qualitativos Então é uma fonte De dados Muito boa Né Então Para quem quiser estudar Onde se Conseguem dados Sobre migração Nós temos Os observatórios A professora Glaucia Ela tem na UDES Um observatório Que está crescendo Também Que faz pesquisas Muito bacanas Nós temos O OEMIGRA Em Brasília Que ele é ligado A Universidade de Brasília E ele cruza dados Com o Ministério Da Justiça E do Trabalho Então São dados Assim também Que nos mostram Um panorama Mais Com fontes Assim mais De governamentais De migração Que é muito interessante Nós temos O NEPO Que é da demografia Da Unicamp Temos outros Também que estão Crescendo Fazendo trabalhos Fantásticos Nós temos A OEM Que é da ONU Então que tem Uma base de dados Alimentada continuamente O ACNUR Também que é ligado A ONU Que é para refúgio Temos a base De dados Da sociedade civil Que são as universidades Os pesquisadores A ONGs Que também Tem muitos dados Que às vezes Não passam Pelas estatísticas oficiais As prefeituras Também tem dados Que são Fantásticos Porque muitas vezes A gente não enxerga Nas estatísticas E você vai lá E você sabe Que tem aluno Estrangeiro Nas escolas Então isso aconteceu Comigo aqui em Santa Maria Então há muitas coisas Interessantes Que às vezes Em nível local Você consegue informações Que você não veria Em outras bases de dados E a gente tem que pensar Também que migração Gente, é muito além Dos números Para o antropólogo Como eu sou Nos interessa Conhecer as pessoas A vida das pessoas A vida das pessoas O cotidiano O que as pessoas passam As vulnerabilidades Ou não Porque a gente tem A gente pensa às vezes Que só a população mais pobre Migra Não As classes médias Contemporaneamente Também migram Migram Porque querem qualidade de vida A classe alta também Sempre migrou Sempre viajou muito Então a gente tem Vários cenários De mobilidades Que eu chamo De deslocamentos Que eles estão Muito além dos números E a gente não pode Generalizar Dizer que é só trabalho É só migrante Por trabalho Não Quando a gente vai Nas estatísticas A gente vê Que a grande parte Das migrações Ainda são por trabalho Mas há muitas outras Questões Para o indivíduo migrar As orientações sexuais A gente pode pensar O panorama de segurança Quando você entrevista Alguns brasileiros No exterior Eles dizem Ah, eu quero morar aqui Porque aqui eu tenho segurança Meus filhos podem ir para a rua Eu posso sair de noite Que no Brasil Eu não tinha mais Então há muitas questões Que às vezes Só as pesquisas Qualitativas Nos permitem conhecer Então como pensar O deslocamento Para vocês Assim Que porventura Queiram estudar Sejam os históricos Como eu falei Que Santa Catarina Rio Grande do Sul Nós temos as migrações históricas Que também são fantásticas De se conhecer A minha pesquisa De doutorado Foi sobre migração italiana Aqui na região central Do Rio Grande do Sul E hoje eu também pesquiso Ítalo-brasileiros na Itália Ou seja, aqueles descendentes De italianos Que têm a cidadania brasileira Mas que depois quiseram fazer A ida para a Itália Com cidadania Ou sem cidadania Ou estando lá Para apontentar a cidadania Então nós temos Um pensador Chamado Abulham Alex Hayard Que é um argelino Que fez carreira na França Que nos fala Que nós temos que pensar A migração Como um fato social total O que é isso? Fato social total São questões sociais Históricos sociais Biológicas Porque é o corpo Que migra É um corpo É um físico Que migra E também questões Psicológicas Ou seja, de substitividade Então migra Uma só assistoricidade Naquele indivíduo Que está presente Na sua constituição Ou formação social Socialização Há um corpo que migra Que também vai passar Por situações Que às vezes Também são traumáticas Ou não E há uma subjetividade Que migra E tudo isso É o fato social Da migração Que deveria ser olhado Quando nós estudamos Às vezes a gente olha Mais para uma questão Para outra Mas enfim Olhar para esse conjunto todo Pensar que aquele indivíduo Que se denomina Demigrante Quando atravessa A fronteira do Estado Nacional Por exemplo Um senegalês Que chega no Brasil Ele é uma pessoa Ele teve uma socialização Ele tem uma subjetividade Ele tem uma construção Social Inclusive de pertencimento Ao senegal Que é anterior Ao fato dele ser considerado Aqui um migrante É um refugiado É uma pessoa Então as mobilidades Contemporaneamente Eu gosto muito De pensar Uma pensadora Que talvez A professora Glaucia Fale também Que é a Nina Glick Schiller E esse é um texto dela Com o El Salazar Que é sobre as questões Das mobilidades Mas também Das imobilidades Que nós temos Que olhar Contemporaneamente Tanto para as mobilidades Quanto para a fixidez Por exemplo Quem é que pode Viajar bastante? É quem tem condições Aquele indivíduo Que não tem condições Para comprar uma passagem Ou aérea Ou de ônibus Ele está de certa forma Preso a uma certa fixidez Isso também tem que ser Levado em consideração Tanto a mobilidade Quanto a fixidez E no cenário da pandemia Gente, com os lockdowns Com os confinamentos Isso se tornou Uma questão muito importante De se observar Quem podia circular livremente? Quem podia transitar? Por que os brasileiros Não eram bem-vindos Em muitos contextos internacionais? Muitos países Foram abrir as portas Para brasileiros Faz muitos meses Então a gente tem que olhar Essas questões Quando a gente pergunta Por que se migra? Quem e quando? Quem migra? E quando se migra? A gente, por exemplo Pensando na migração italiana Para o Brasil No final do século XIX Início do XX A gente quando olhava Para aquela Itália Lá a gente via Um cenário de escassez Uma desigualdade muito grande Modificações políticas A Itália estava se transformando Num Estado Nacional Juntou várias regiões Que não se consideravam Partes do mesmo mundo Começou a haver O incremento De uma língua nacional Que era o italiano Lá da Toscana Então muitos dialetos Foram desvalorizados A gente pode dizer Politicamente, né? Então todas essas questões Da configuração E muitas vezes Conflituosas Dentro do Estado Nacional Fazem com que as pessoas Que estejam ali Queiram migrar A melhor qualidade de vida A oportunidade Por exemplo Nos italianos Que vieram para o Brasil De reproduzir A condição camponesa Porque na Itália Tinha pouca terra A terra muitas vezes Não produzia alimento Para a família Era um cenário de escassez Não se tinha As técnicas agrícolas Que se tem hoje Não havia o controle Da natalidade Então as pessoas Tinham muitos filhos Então a migração Era uma alternativa Para você se transformar Em proprietário de terra Em você recomeçar E as promessas Que o governo italiano E brasileiro faziam Para os migrantes Eram muitas Então as pessoas migram Quem migra, né? A família migra O indivíduo migra Por exemplo Na migração italiana Para o Brasil E na alemã também Eram as famílias Que migravam Você vai ver Alguns indivíduos Homens, né? Migrando isoladamente Mas a maior parte Eram famílias Que migravam Porque o Brasil Queria na época Agricultores, né? Essa era a regra A migração Estava no Ministério Da Agricultura E por que se migra, né? Aí você tem que entrar Situcionalmente Naquele grupo Que você quer estudar Naquele contexto Que você quer estudar Para procurar compreender Não se pode generalizar, tá, gente? Isso é muito importante Então aqui Cidadania As nacionalidades Daqui Definições Poder e classificações Então essa construção Acerca do migrante Do refugiado Do turista O visto de trabalho O visto de estudo Cidadania por nascimento Cidadania por ascendência, né? A cidadania por casamento São muitas formas De pertencimento Cada estado nacional, gente Por exemplo, o Brasil Ai, desculpa, gente O Brasil Ele vai ter a nova lei de imigração Que vai ser Redigida e aprovada Em 2017 Que é a lei 13.445 Essa lei Ela vai definir Quem é o migrante Quem pode ser migrante Quais os tipos de imigração Até quanto tempo O migrante pode ter Condição X ou Y Ele pode ter vida política Ele pode ter associação cultural Ele pode comprar casa Ele pode ter emprego Tudo isso entra Nas leis de imigração De cada país, tá, gente? Então, o Brasil Tinha uma lei de imigração Que era muito antiga Que era a lei de estrangeiro E que ela estava Muito fora de moda Como a gente pode dizer Assim, muito desatualizada E nós vamos ter em 2017 Essa nova lei brasileira Ela está disponível na internet Se vocês quiserem dar uma lida Que vai definir E isso em cada estado nacional Em cada país A gente acontece de um jeito O que pode ser Um migrante aqui no Brasil Pode não ser o que seja Um migrante na Espanha Em Portugal Na Itália Então, cada país Também tem o direito De definir E dar um perfil Para essas classificações Contudo, essas classificações Elas são também Das agências internacionais Nós temos a ONU Nós temos as legislações internacionais Para refúgio Para migração E eu gostaria de ler Para vocês aqui Um trechinho Que é desse informe Que saiu de 2022 Agora da OIM Da Organização Internacional Das Migrações Ele está em espanhol Eu vou tentar traduzir aqui Para vocês Que eu achei muito interessante Porque nós No mundo acadêmico Das universidades Sempre questionávamos Pelo menos eu As definições muito fechadas Que esses organismos internacionais Tinham Sobre migração Sobre refúgio Que eram muito genéricas Muito fechadas Que muitas vezes Estavam longe De algumas situações Históricas Concretas E eles também começaram agora A revisar Essa pertinência Em nível mundial De alguns termos Então eles escrevem aqui Nesse relatório Eles dizem assim Eu vou tentar traduzir O meu espanhol Que é demais das definições Gerais de migração Imigrante Como as que se encontram Nos dicionários Existem diversas definições Específicas Dos termos fundamentais Relacionados com a migração Por exemplo Nos âmbitos jurídico Administrativo Das estatísticas E da investigação Não há definições Universalmente acordadas Dos conceitos De migração Imigrante Mas várias definições Elaboradas Em diferentes contextos Como as que figuram Na recomendações Sobre estatísticas Das migrações internacionais Publicadas mudais Das Nações Unidas Em 98 Tem muita aceitação Então Se vocês entrarem Na página da OEM Nós temos lá O glossário Glossário Dos termos de migração Então ali Quem não conhece Um estudante Por exemplo De graduação De pós-graduação Que quer entrar em contato Ali ele vai ter um glossário Dizendo O que cada termo Assim De uma forma Muito ampla E rápida Que significaria Então aqui Também eles dizem Que as definições técnicas Os conceitos As categorias Dos migrantes E migração Dependem necessariamente De fatores geográficos Jurídicos Políticos Metodológicos Temporais E de outra índia Então Para nós pesquisadores Isso é uma coisa Muito importante De você ver As agências internacionais Que ditam Do ponto de vista Internacional E às vezes Conseguem recursos Como agora Na migração Venezuelana Para o mundo Para a América Latina Que a OIM E o ACNUR Agiram assim De uma maneira Muito rápida E para Dar uma certa Acolhida Para esses grupos Que estavam em mobilidade Então É importante Que também Essa observação Seja feita Por parte Desses Desses órgãos Que estão No mundo todo Então Isso tem que ter claro Esses termos Não são genéricos Não são Universais Eles têm que ser Também Olhados Aqui Como eu digo Nas quais Metodologias Na sua historicidade Na sua situacionalidade Então Vocês de Santa Catarina É importante Conhecer a historicidade Dos lugares A construção De algumas De alguns estigmas De algumas Classificações De algumas Formas de leitura Da Da diversidade Da alteridade Então isso é muito Importante Gente Porque Os estudos Mostram Por exemplo Uma dissertação Que eu fui banca Um tempo atrás Os haitianos Aqui em Lajeado Que os haitianos A gente pode considerar No Brasil Como 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 negros Só que ali em Lajeado Eles eram lidos Os haitianos Não como os negros Brasileiros Mas como Havia uma classificação Que distinguia As questões raciais E quando você vai Entrar na história De Lajeado Você vai ver Que tem uma colonização Alemã Que tem uma colonização Também italiana Você vai ver Outros grupos ali Então essa situacionalidade Essa historicidade Dos lugares É muito importante Se conhecer Quando a gente vai Estudar empiricamente Uma situação De migração Por exemplo Como Criciúma É importante conhecer Como Criciúma Se formou Quais os grupos Como os grupos Eles se definiram Na espacialidade Em questões de classe Em questões de prestígio Em questões de estigma Para a gente conseguir Entender algumas situações Eu sou antropóloga Na antropologia A gente trabalha Com Eu não gosto de dizer Que é o método Mas é uma forma De olhar o mundo Que é a etnografia Em que o ouvir O ver O estar O olhar Compartilhar Registrar E o que mais Que eu digo Porque a etnografia Ela é basicamente Convivência E a gente Estar perto Em que as situações Se dão Muito humanamente Eu diria até Face a face Então Quando a etnografia Ela se propõe Estudar a migração A gente Não que a gente Vá abrir mão De dados quantitativos Não Eu acho que eles São muito importantes Mas a gente também Conseguir ter dados Qualitativos Os depoimentos Das pessoas Observar as situações Conseguir ver As situações Estar perto Compreender O que aquela situação Como aquela situação Se desenvolveu Se processou Isso é muito importante Né? Para a migração Também A gente usa O que a gente chama Estou indo muito rápido Gente Sim, não? Não Não Tá bom Tá, obrigada É que eu não enxergo Ninguém aqui A gente só enxerga A minha tela Então a etnografia É muito situada A gente usa muito Nos estudos migratórios O que é essa Muito situada, né? É aquela etnografia Que se dá Em lugares diferentes Em espaços diferentes Então no caso Da migração Quando é possível Ela é muito importante A gente acompanhar Por exemplo Os senegalês Que vêm para o Brasil Você conseguir Se conseguir Para o Senegal Acompanhar Hoje em dia Com as novas Tecnologias de comunicação Então as pessoas Estão aqui Lá ao mesmo tempo Estão aqui Por exemplo Em Santa Maria E estão no celular Falando para a mãe Que está lá no Senegal Então aqui A pessoa está ali No comércio de rua Mas enquanto está falando No celular Com a mãe É filho É irmão de alguém A pessoa está aqui Está lá A professora Glaucia Estudou isso Muito lindamente Nas cartas Dos brasileiros Dos Estados Unidos E a gente pode Trazer isso Para as novas Tecnologias de comunicação Então esse Multicituado É quando a gente Consegue Por exemplo Fazer muitas vezes Acompanhar Essa itinerância Do migrante Veio do Senegal Vai para São Paulo De São Paulo Santa Maria Santa Maria Criciúma Criciúma Rio de Janeiro Então isso é muito Importante A gente ver Muitas vezes Esse deslocamento Também Nessa Multicituadamente As novas tecnologias De comunicação Elas trouxeram Muitas Inquietações Metodológicas Porque Eu não sou da comunicação Sou da antropologia Então a gente tem que Aprender um pouquinho Sobre o que é O ciberespaço Esse mundo virtual Ele é virtual Hoje em dia Existe essa distinção Entre o real e o virtual Até que ponto Por exemplo Aquele imigrante Que às vezes Está passando por Uma situação difícil Como eu já pesquisei Na Itália Mas a pessoa Se você acompanha Pelas redes sociais O que ela posta Parece que a vida dela Está muito tranquila Então as pessoas Também Essa ideia Do virtual Do real Ele se desfaz Porque aquilo Que muitas vezes Se apresenta Como realidade No contexto Da migração Da mobilidade Nem sempre É É É Factível Assim Do ponto de vista Daquilo Ser o que está acontecendo Então eu só gostaria De ler também Mais um numerozinho Aqui Desse informe Que saiu em 2022 Das migrações internacionais Numa comparação Feita de 1970 Para 2020 Em 1970 Nós teríamos 2,3% Da população mundial Sendo classificado Como migrante internacional Em 2020 Já era 3,6% Agora Nós já temos Um percentual Maior Ou seja A cada ano A cada ano Esses números Aumentam E se você for pensar Hoje em dia Tem o O refúgio Por questões climáticas Ou a própria migração Por questões Climáticas E ambientais Então você vai ver Que isso Tende a crescer Muitas vezes Porque as pessoas Não têm mais condições De viver No local Em que elas estavam E ali Plantar Colher Ou ter emprego Humanamente Aquele lugar Se torna Se torna Muito Muito Perigoso Eu diria até E nesse Nesse informe Também Nos dados As migrações Internacionais Por sexo De 2000 A 2020 Nós vamos ver Que cada vez mais O número O número De mulheres Ele tende Por exemplo Em 2020 O número de homens Era um pouquinho Maior que o de mulheres Em 2015 A proporção Era um pouquinho Menor entre homens E mulheres Então as mulheres Também estão migrando Elas sempre migraram Tá gente Só que muitas vezes Nos dados estatísticos Por exemplo Na migração italiana Para o Brasil As mulheres Entravam Lá no registro Do homem Então era o homem Que era o pai Ou era o marido Ou era o irmão E as mulheres Entravam naquela família Elas não entravam Como um dado Prioritário Ou privilegiado De informação Então quando você Quer ver as mulheres Na migração italiana Para o Brasil Você tem que entrar lá Nos registros Que tem aquela família Que ganhou a terra Ou que estava indo A caminho da terra Mas que era sempre Encabeçada por um homem Por uma figura masculina Então uma coisa Muito importante também Que está nesse relatório Que eu acho que é um Assim é a importância De você ver As inúmeras possibilidades De situações Que há Que é o erro De se Eles dizem O erro de se mesclar Os conceitos De migrante e migração Aqui eles dizem assim Em termos gerais Em termos de migração O processo de Transladar isso De um lugar a outro Migrar é transladar Seja de uma zona Aqui a migração interna De uma zona rural Para uma cidade De um distrito Para outro No caso Que nós estamos Falando aqui Da migração internacional De um país Para outro E eles dizem assim Contudo O migrante é uma pessoa Descrita como tal Por uma ou várias razões Segundo o contexto Em que se define Uma coisa importante Aqui eu não vou ler Eu vou falar para vocês Que é a segunda geração Então por exemplo Naqueles países Em que você tem O Jussanguin Como a Itália Você vai ter O pai e uma mãe Que estão morando lá Há uma criança Que nasceu na Itália Que fez toda a escolarização Na Itália Mas ela ainda não é Um cidadão italiano Porque como a ascendência Se dá pelos Jussanguin E os pais São de outra De outra nacionalidade De outra ascendência Aquela pessoa Não consegue A cidadania Então o que Que isso quer dizer E é muito importante Que às vezes Se fala assim Por exemplo No caso dos haitianos No Brasil Então veio a família Haitiana Que eram migrantes Conseguiram A documentação Ou por refúgio Ou pelo visto humanitário Ou por outra Possibilidade Tiveram um filho No Brasil O filho Que nasceu no Brasil Ele vai ter Cidadania brasileira Ele vai ter direitos E deveres no Brasil Então ele vai ser Considerado um brasileiro Só que quando Por exemplo Em Criciúma As pessoas olham Para aquela família Elas pensam Ah, uma família De imigrantes Só que se você olhar Do ponto de vista Das configurações jurídicas A criança já é brasileira É tão brasileira Quanto qualquer outro brasileiro E isso não acontece Só no Brasil Tá, gente Nos Estados Unidos É assim As famílias latinas Que as pessoas Já nasceram lá Já tem cidadania São documentadas Aquele contexto Aquele coletivo De segunda Ou terceira geração É visto como Um migrante ainda Então essa ideia Do migrante Às vezes Ela não é só A situação jurídica Ela é a Por isso que eu falo Que nós temos que estudar A situacionalidade As construções Ela é um pouquinho A condição Daquele grupo Naquele momento Isso muda, gente Muda, sim Se nós formos olhar Para a situação Dos migrantes italianos Quando vieram para o Brasil No final do século XIX Nisto XX Eles eram tratados Pelo menos aqui Na parte que eu estudei Na quarta colônia Eles eram tratados Como colonos Como aqueles italianos Aquelas pessoas diferentes Mas ao longo dos anos Das décadas Assim De diferentes gerações Hoje você não vai dizer Que eles não são brasileiros Porque você já vai ter Três, quatro Gerações de descendentes De imigrantes italianos No Brasil Já documentados Já se consideram brasileiros Então isso também vai mudando Com o tempo Essas construções A gente tem que olhar Sempre com muita historicidade E não naturalizar Essa é a minha preocupação Sempre, né? Às vezes a gente só olha Com muito presentismo As coisas, né? Como é hoje Como se configura hoje Mas a gente tem que olhar Também as dinâmicas Que estão Historicamente presentes, né? Então Para os pesquisadores Que estão aqui, né? Os alunos de graduação Mistrada, doutorada Eu sou antropóloga, né? Mas eu sou uma antropóloga Que eu acho que nós temos Que fazer as análises Por escalas Ou seja, o quê? Eu gosto muito Dos estudos micro Pequenos, né? Em pequena escala Mas isso não quer dizer Que eu não vou olhar Para as grandes escalas Para os grandes panoramas Porque senão Eu não compreendo Por que alguém Se torna migrante? Por que alguém Se torna refugiado? Por que alguém Está saindo do seu país Por uma orientação sexual? Ou por uma questão econômica? A gente tem que olhar Para essas escalas De pensar a migração Eu posso, claro Como pesquisadora autônoma Escolher e eleger E priorizar um olhar Mas eu não posso Negligenciar os outros Por exemplo Eu não posso deixar De falar em migração Como já estou falando aqui Desde o início Sem olhar para o estado nacional E a configuração Que é o que torna Aquele indivíduo Quando cruza aquela fronteira No migrante Porque o João Precarizaram em algumas profissões Que os indivíduos Vêm cenários De maior Eu não digo às vezes De maior salário Mas de uma qualidade De trabalho Ou de vida melhor Em alguns países Então nós temos que olhar Então nós temos que olhar Para esse cenário maior Que lá no final do século XIX Trouxe italianos Os alemães vieram antes Aqui no Rio Grande do Sul Poloneses, árabes Vários grupos para cá E nós não podemos olhar hoje O que faz com que Um brasileiro Queira ir para o exterior Um senegalês Queira vir para o Brasil Um haitiano Queira vir para o Brasil Por que que essas mobilidades Acontecem, né? Então a gente tem que olhar Para esse cenário Desse capitalismo Em nível mundial Eu diria Vários capitalismos Assim, o de Estado O de mercado, né? Eu sei que tem Que há uma crítica, né? Mas enfim A gente tem que estar olhando Um pouquinho Para as configurações, né? As culturas em fricção também Que às vezes há atritos, né? A gente olha alguns estados nacionais Que se configuraram artificialmente Como aconteceu na África E você vai ver Que dentro daquele estado nacional Tem grupos étnicos Que são inimigos Entre atas Ou tem hostilidade E há séculos, séculos E foram numa configuração Artificial de poder Depois da Segunda Guerra Mundial Se constituindo como estado nacional Por questões de forças geopolíticas E as culturas que estão ali dentro Os grupos não têm essa fricção E às vezes o indivíduo Que está ali Num grupo minoritário A única opção que ele tem Para sobreviver É pedir refúgio Pedir refúgio Para outro lugar Então também essas questões Elas levam às mobilidades As interações, né? Aí eu entro nas questões Mais assim de estigma Identificações étnicas De classe, de gênero Religiosas, raciais, geracionais Até aqui eu não coloquei Da orientação sexual Que também às vezes Leva os indivíduos A pedir refúgio Num outro país Porque naquele país Se ele mantém aquela orientação Ele pode ser perseguido Ou morto Por questões religiosas Raciais Então há muitas questões Que a gente tem que olhar Em escalas um pouquinho Maiores às vezes, né? Há também a produção Das fronteiras étnicas De pertencimento, né? Que às vezes fazem Com que os indivíduos Elas se sintam Como de fora Em contraponto Com os locais Como aqueles Que já estão ali Estabelecidos, né? Como diria um pensador Que a gente usa muito Norberto Elias Os Que estão ali Os que não estão E as linguagens, gente Nós temos também Que olhar muito Para as linguagens Que às vezes Aqui eu não falo Só da língua verbal, né? Mas as múltiplas linguagens Inclusive a vestimenta, né? Se você faz parte De um grupo étnico E religioso Que você precisa Para se sentir membro dele Se vestir Se pintar E no grupo Que você está Aquilo No país Que você está Aquilo É estigmatizado Muitas vezes Essas linguagens Que são De várias formas Elas levam o indivíduo A querer também, né? Sair E que isso tem que ser olhado Também no nível Mais amplo, tá, gente? No nível muito mais amplo, né? Em nível até mundial Eu diria Então essas escalas, né? O que eu sugiro Não sou eu que estou sugerindo É o professor Gustavo Lins Ribeiro, né? As escalas Para a gente pensar, né? Como antropologia Eu, como antropóloga Pensaria, né? Você faz as pesquisas Em nível local Por exemplo, Criciúma Uma situação em Criciúma Você vai para o nível regional Santa Catarina Na região sul Você vai para o nível nacional Estado nacional brasileiro Configuração histórica brasileira Você vai para o nível internacional Você leva isso Para níveis mais amplos Você vai para o nível transnacional Que também são as questões Dos múltiplos pertencimentos Das múltiplas possibilidades Muito além Das embarcações Dos estados nacionais E você vai para as questões Da mundialização também Que num cenário aqui Pode-se usar o termo globalização também Para você ir percebendo Como as coisas estão conectadas Muitas vezes O fato que leva o indivíduo Lá de um lugar X A migrar para um outro lugar São elementos Que são forças Que estão sendo ali, né? Subjetivas ou objetivas Poderia se dizer Que fazem sentido Em conceitos maiores também, né? Tem um conceito Que eu gosto muito, né? Que é o do Que aqui o Professor Lins Ribeiro, né? Traduziu Que é o conceito De transmigrante, né? Que transmigrantes São imigrantes Que desenvolvem Mantém relações múltiplas Familiares, econômicas E sociais, organizacionais Religiosas e políticas Que cruzam fronteiras Eu comecei falando aqui Das fronteiras E da importância das fronteiras Mas eu gostaria muito De enfatizar para vocês, né? Que os pesquisadores E quem está começando A vida de pesquisador O quanto a gente pode olhar Para as questões Das migrações Tanto do ponto de vista O que a gente chama histórico, né? Por exemplo, eu fui pesquisar No meu doutorado Os descendentes de imigrantes italianos Aqui na região central Do Rio Grande do Sul Então, os descendentes Numa pesquisa antropológica Na contemporaneidade Mas para compreender isso Eu tive que ir lá Na história dos avós Dos misavós Dos tataravós Então, compreender Como é que essas pessoas Foram se constituindo Enquanto grupo Criando identificações Uma história particular Aqui na região Como isso foi se dando, né? Aqui no caso Nós tivemos os acontecimentos Da Segunda Guerra Mundial Que foram traumáticos Para os descendentes italianos, né? Porque o Brasil Entrou em guerra Contra a Itália, né? Então, em 1942 Então, vários elementos Que são importantes Para compreender Algumas situações Que se apresentam Naquele momento Que você vai fazer A pesquisa Na contemporaneidade Mas se você não olhar Um pouquinho mais Lá para trás Você não entende Como é que aquilo Se desdobrou Daquele jeito, né? Então, quando você vai Dando sugestões Assim, dos grupos Migrantes que estão Em Criciúma, né? Você vai olhar Por exemplo O haitiano O senegalês É importante também Você Você compreender Um pouquinho A história Do país de origem Por que que eles Vieram para ali O que que é Ser um haitiano O que que é Ser um senegalês Como se constituiu Quais são as relações Que se estabelecem Lá no grupo de origem Por que que Para algumas pessoas Às vezes Aprender um pouquinho A se socializar No mundo brasileiro Não é tão fácil Você leva um tempo Para aprender a língua Para aprender os códigos culturais Para aprender as interações Para aprender a ter Um pouquinho mais de Assim, de De criar relações De interação Que sejam menos tensas Eu diria, né? Porque sempre Quem já viajou Para outros países sabe Por mais que a gente saiba Um pouquinho na língua, né? Às vezes você fica tenso Porque você não compreende Tudo que é dito Você sempre pergunta Será que é assim mesmo, né? Então, esse quadro de tensão E de certas rupturas, né? Que os projetos de mobilidade De imigração Eles trazem, né? Faz com que o pesquisador Às vezes tenha que olhar Para algumas questões Mais do grupo, né? Eu tive uma aluna Que foi entrevistar Um tempo atrás Um casal de Deitianos E só o homem falava E ela queria saber Um pouquinho Da história da mulher Do processo migratório Da mulher E o tempo todo Que a entrevista Foi feita Ela ficou quieta E só ele falava E como antropólogos A gente aprende Que a gente também Não pode Por mais que a gente Queira ouvir as mulheres Por exemplo Você não pode provocar Uma interação Que fira as regras Do grupo, né? Então, por exemplo Você tem que criar estratégias Se a mulher não pode falar Na frente do homem Ou só o homem fala E você quer ouvir as mulheres Você tem que Criar contextos Que sejam respeitosos Para essas mulheres também E para esses homens também, né? Então, o antropólogo Pesquisador Ele tem também Sempre tem muitos cuidados éticos Quando a gente vai Entrevistar Pesquisar A gente tem que conhecer O que é o código cultural Também Do grupo, né? Tanto o grupo Ele Os migrantes Têm que aprender Os códigos da sociedade Hospedeira Como a gente diz, né? E como o antropólogo Às vezes Quando vai pesquisar Grupos migrantes Ele também tem que aprender Os códigos desses grupos Para não gerar interações Que possam ser violentas Simbolicamente Às vezes, né? Entre aspas De ferir o decoro Do grupo, né? Então, a gente Requer muita sensibilidade Às vezes Muita paciência E muito cuidado Também com as informações Que a gente Que a gente circula Por quê? Porque Quando eu apresentei Esses números aí Que estão quantificados Nos relatórios Da ONU Da ONU A gente também Tem aquelas pessoas Que não No que a gente Pode chamar Entre aspas Tudo, tá? Gente Das situações Regularizadas Então, aquela pessoa Que está com a documentação Que não está 100% em dia Ou aquela pessoa Que está com problema No visto Ou que está Numa situação De uma certa vulnerabilidade E que ela não pode Ter seu nome exposto Ela não pode Ter a sua condição Exposta Se é alguém Que veio pedindo Refúgio Para fugir De uma situação De fundado Temor No seu país De origem A gente não pode Aqui colocar Aquela pessoa Também Numa situação De vulnerabilidade Então, nós temos Que ter muito cuidado Com o nome Com as identificações Com as informações Tem alguns países Quando o pesquisador Vai estudar migração Que eles são Muito rigorosos Que inclusive Depois as documentações Os dados de pesquisa Eles têm que ser Mantidos só pelo pesquisador E têm que ser destruídos Porque São situações De muitas vezes De vulnerabilidade A gente não sabe A pessoa não precisa Nos contar Por que ela pediu Refúgio Por exemplo Se é uma questão De orientação sexual E aquilo para ela É uma questão íntima Ela não é obrigada A nos dizer Então, nós não temos Que pressionar Para saber Então, há muitas questões Assim que o pesquisador Também tem que ter Um senso de De responsabilidade De ética De cuidado Sempre de muito respeito Pela história Pela história de vida Isso acontece Que leva as pessoas A procurar essas alternativas Por isso que eu digo De ouvir as perguntas O debate Agradecer muito Esse início de reflexão Não tenho Não tenho também Adoecer adoecer E os motivos E os motivos E os motivos Mostram que mesmo na pandemia As pessoas continuaram A enfrentar cenários De mobilidade muito grande Por questões climáticas Por questões de escassez Por várias outras situações De penúria De guerra Então, a gente tem que olhar De uma forma ampliada Para todas essas situações Que estão envoltas Naquele objeto de estudo Que a gente selecionou Para aquele contexto De migração Por exemplo Para quem for estudar migração Então, queria muito Agradecer ao Alex Queria muito agradecer Ao Edgar A Graziella Que foi incansável Aqui nas nossas conversas Peço até desculpa Pelas questões Eu queria muito ter ido Pessoalmente Não conheço o Criciúma Quero muito conhecer Porque eu tenho um encanto Pelas cidades Aqui do Rio Grande do Sul E de Santa Catarina também Que a gente aprende tanto Sobre a migração italiana Alemã, polonesa E de outros grupos Mas os horários do ônibus Não davam Santa Maria para Criciúma Era muito difícil Os horários E ficava apertado E eu tinha que estar Nesse outro evento Com a Glaucia Que é da Associação Brasileira De Antropologia Que a gente coordena Nesse GT de migração Mas eu estou de certo Estou muito feliz De estar aqui A Glaucia está lá No outro evento E agora eu queria ouvir Um pouquinho as perguntas De vocês também Para a gente debater Abrir uma Uma reflexão Um pouquinho Para quem quiser pesquisar Também se quiser Alguma Nós temos no Brasil Muitos dados Chega Não conhece a língua Não conhece a cidade Como é que vai conseguir A documentação Como é que ele vai saber O que é preciso Se tem criança Então todos esses Há muitos Muitos trabalhos Muito bonitos Também que são parte Da sociedade civil A gente Muitas vezes Não dá para esperar Que embora tenhamos Uma legislação De migração Desde 2017 A gente pode dizer Que ainda não é uma questão De política pública De estado Você não vai ver Que tenha órgãos No governo Assim no estado brasileiro Com equipes Muito grandes Para acolhida Como outros países Você vê Que tem ali setores De funcionários Do serviço público Já preparados O Brasil Ele ainda está Num processo Ainda Muito inicial Eu diria assim Dessa nova Migração contemporânea Então eu só queria Agradecer muito E ouvir vocês Para a gente Trocar um pouquinho De qualquer forma A gente Agradece A professora Maria Catarina Que fez uma exposição Em duplo sentido Ela fez uma exposição Ético-política Uma questão social Política Do tema das migrações Contemporâneas Na visão antropológica E também Uma questão Metodológica Que para nós É muito importante Porque a gente está No campo da pesquisa Na pesquisa e educação E ela vem De uma outra área Que vem Uma trajetória E nos ensinando No sentido De várias questões De abordagem De como a gente Possa se Aproximar da temática Está nos ouvindo agora Professora? Ah, ótimo Oi? Agora está com o microfone Bloqueado Mas vamos lá Estou ouvindo Você está me ouvindo? Sim Sim Certo Nós saudamos A sua A sua fala Sua conferência Agradecendo bastante A sua contribuição Seus ensinamentos Também gostaria De reforçar Que a gente está No chat Do YouTube Várias pessoas Estão se manifestando Ali Parabenizando pela palestra Tem algumas questões Que no decorrer Da sua fala Foram pensando juntos Daí eu não vou ler agora Porque fica fora do contexto Mas tem uma pergunta Da professora Michele Stakonski Sequinel Que também Que nos Na verdade Que indicou A professora Glaucia Já em um outro evento Nós E a gente vai criando Essa rede E a professora Michele Amanhã vai estar falando Sobre as questões Migratórias Aqui do município De Criciúma Sua tese de doutorado Eu também estava comentando Que a sua fala Ela Cumpre dois Dois papéis importantes Dois objetivos Importantes Um Numa dimensão Ético-política De direitos humanos A gente compreender A temática A importância da temática No nosso campo No campo da educação E o outro É uma questão metodológica Para os nossos alunos Que queiram entrar Nesse campo Da pesquisa antropológica No campo Da pesquisa Etnográfica Você foi trazendo Várias dicas Para a gente Tratar Eu queria Iniciar Uma Uma questão E depois eu vou abrir A plateia também Porque assim Eu acho que tem a ver Também com Um dos comentários Que tem aqui No chat do YouTube Porque você Foi falando Ao longo da sua Intervenção Entre as migrações Históricas Nessa historicidade E essa Contemporaneidade Nós aqui em Criciúma Por exemplo Vou falar Num aspecto Que tem a ver Muito também Da minha Um pouco do meu Campo de estudo E de compreensão São as relações Étnico-raciais Então em 2014 Eu também faço parte De um coletivo Um movimento social Um movimento negro Em 2014 A gente acompanhou A chegada Dos migrantes Sobretudo Migrantes africanos De Gana E tal E aí é interessante Porque você Quando Fez Dava alguns Exemplos Desses imigrantes Africanos Ou os imigrantes Haitianos Os imigrantes Negros Você falou De um grupo Muito específico São os senegaleses Antes de 2014 Esse grupo Ele está presente Na cidade Mas é interessante Que ninguém É quase que um grupo Invisível Estão nas praças Vendendo o seu produto E não se toca No assunto À medida que chega Um contingente grande De ganeses Togoleses E entre outros Aí começa a ter Toda uma questão Social De acolhimento Sobretudo De movimentação Da assistência social Aqui do município A própria universidade Você comentasse Um pouco Sobre Esse processo Dessas migrações Africanas Como que você Analisa Isso E como que isso A gente pode tratar Na questão De direitos humanos As questões Raciais Na relação Um pouco Da história Do Brasil Então Que de repente Comentasse um pouco Sobre isso Essa temática Das migrações Contemporâneas Se tem alguém Que Vou aproveitar Aqui professora Maria Catarina Vou ler A questão Que a professora Michele Coloca aqui No chat Tá Ela coloca Que segundo os dados Da Acnur Do relatório De tendências Globais De 2022 Os países De renda Baixa Ou média Acolheram 83% Da população Em situação De refúgio Esse dado Reforça a visão De um fortalecimento De imigrantes Haitianos Professora Catarina A senhora Também abordou As questões Da imigração Por diversos motivos E Eu não sou Estudioso Então Por isso A minha Minha instigação Nesse sentido Me parece Que se aproxima Um pouco Com isso Que a professora Michele Acaba de fazer A pergunta No chat Do YouTube Se há Uma distinção Na forma De acolhimento Dependendo Do motivo Da migração E aí Eu falo Da minha Percepção Assim puramente Empírica Se há um motivo Que leva Grupos maiores A migrarem Por exemplo De refúgio Ou coisa semelhante O acolhimento Parece mais Justificado Se o grupo Que migra É menor Por outras Justificativas A sociedade Que acolhe Parece que tem Menos Força De acolhimento Assim Porque parece Que não é Justificável Acolher Por aquele motivo Nadege Eu estou Dizendo isso Puramente Por percepção Gostaria Se a senhora Tivesse alguma Reflexão Já também Sobre isso Obrigado Podemos começar Por essas duas Professora Sim Podemos Estão me ouvindo Sim Então tá Então agradecer As perguntas Um abraço Para a Michelle E vamos lá Então é muito A pergunta A pergunta Também Que o Alex Ela conversa Um pouco Com a questão Que a Michelle Coloca Então quando nós Olhamos as migrações Sul-Sul Que a gente chama África América Latina E nessa De pegar Em alguns países Senegales Na Argentina Senegales Na Colômbia Senegales No Brasil Então a gente Vê que há Também Uma Uma certa Mobilidade E que ela Já tem Uma certa Historicidade Por exemplo Aqui no Senegales Em Santa Maria Quando você Pergunta Quando você Fala Tive um aluno Que fez um trabalho Belíssimo E Eles dizem Não O brasileiro Não Não tem o racismo Por exemplo Que outros lugares Tem Aí ele Contam histórias Por exemplo De um pai De um irmão De um primo Que está na Itália E as situações De racismo Que passa Naquele país E compara Com a situação Que vive aqui E diz Não O Brasil Não é um país Racista Então há essa Questão De que muitas Vezes No contexto Dessas mobilidades Você São famílias Que já tem Uma certa Eu diria assim Até a migração Como uma prática Né Histórica Já de algumas gerações Em que você entende Que alguns países São menos Atrativos Economicamente Mas eles Permitem Uma vida Por exemplo Claro que a gente Sabe o quanto O Brasil é racista Né gente Não há dúvida Nós que estamos aqui Que estudamos Vivemos Mas um migrante Que às vezes Chega num contexto De ter vivido Cifrações Muito pesadas De racismo Ele vai dizer Não Aqui não tem A gente sabe Que tem É o racismo Daqui Então nessa migração Sul-sul Que ela Já tem estudos Maravilhosos A professora Marta Máfia Na Argentina Foi uma das primeiras Pessoas que mapeou Isso na Argentina Que acompanhou Ela já Tem reflexões Assim que já São de duas décadas Né Que é muito interessante Né Muitas vezes Quando você vê Uma migração Sul-sul E por exemplo De africanos Para alguns lugares Você vai ver Que muitas vezes Aquela migração Em algumas cidades Ela é invisibilizada Ela Ela Se ela não está Num contexto Quantitativo De chamar atenção Ela é desapercebida Né Mas não é que ela não existe Né Ela está ali Então a migração Sul-sul É uma coisa muito importante Hoje em dia Da gente entender Por quê Aí existem Várias questões Né Quando eu estava Olhando os relatórios Ali Do país De destino Que as pessoas Mais querem Ainda hoje É os Estados Unidos Ele é o primeiro País de desejo De migração Mas não quer dizer Que ele seja Ele hoje em dia Está deportando Quantas pessoas Está mandando de volta Então as pessoas Querem ir Mas não quer dizer Necessariamente Que aquele Aquele estado nacional Ele queira O migrante Ou qualquer migrante Ele quer selecionar Às vezes o migrante Então existem países Que não estão Nas grandes economias Globais Mas que tem Um histórico De receptividade Na migração Sul-sul Que é muito maior Quando a gente vai olhar Os números de refúgio A gente vai ver Que os países Que mais acolhem Não são necessariamente Os mais ricos Mas é aquele Que entende O refúgio De uma maneira Diferenciada Como um ganho Como uma Uma possibilidade Inclusive de diálogo Regional Porque muitas vezes As pessoas Que migram Ou que buscam refúgio Elas não vão Tão longe Elas vão Para um país vizinho Vão para um Para um Para um outro lugar Mais próximo Como há também Aquele que vem Para um outro continente Então a gente tem Que olhar A situação Sempre com Muito Com os dados Bem atualizados Para a gente Quantitativamente Inclusive Porque os países Às vezes Reclamam muito A comunidade europeia A União Europeia Reclama muito Dos migrantes Dos refugiados Mas quando você Vai ver Quantitativamente Quem mais recebe Refugiados Não são aqueles países É claro que é Para a comunidade europeia Que as pessoas Querem ir Para os Estados Unidos Mas não quer dizer Que aqueles países Sejam aqueles Que de fato Historicamente Estejam recebendo mais Ou recebam mais Então às vezes É muito mais Um discurso Sobre o quanto Isso impacta O quanto Isso Como aconteceu Na Alemanha Depois que Foram Que teve A aceitação De um grande Número de migrantes Agora você vai ver Uma situação Quantitativamente Bem menor Todas essas questões Das narrativas Sobre A gente tem que olhar Também Por isso Os números São importantes Às vezes A gente olhar Porque a imprensa Desses países Hoje em dia Os movimentos De direita Eles criam Uma narrativa De que é o migrante Que está Pesando na Seguridade social É o migrante Que está pesando nisso É o refugiado São os estrangeiros Mas vamos aos números Para ver também Quanto o migrante O refugiado Eles produzem De riqueza O quanto eles Estão contribuindo Então Os números Às vezes São importantes Para a gente Sair um pouquinho Das narrativas Oficiosas As oficiais Essas que circulam Inclusive Na grande mídia Né gente A gente tem que Ficar bem atento Para isso Isso que o Alex Falou ali Da questão Do racismo É muito importante Sempre a gente A gente olhar As construções Assim Que são feitas Sobre os grupos E Nas historicidades Em que a gente Está estudando E muito mais Do que estudar E compreender A gente perguntar Por quê Por que Que isso se deu assim Quando isso se deu assim Como isso se deu assim Né Também nas pesquisas Da gente Porque às vezes O migrante Quando ele chega E ele vê Uma situação Que para nós Aqui do Brasil A gente De certa forma Entre aspas Já neutralizou Ele estranha E ele E ele diz Mas como Por que que isso é assim De que E aí você tem que Trazer toda essa Estudicidade Desse Brasil Colonial Desse Brasil Escravocrata Desse Brasil Que de certa forma Ele tem uma leitura Não só racial Muito Discriminatória Mas também de classe Gente Porque o migrante Que chega O Ambrosini Na Itália Ele que fala Quem é Quem é que é chamado De imigrante É aquele indivíduo Que chega sem capital Para o próprio governo Estado italiano Eu digo o governo Nessa hora Como aquele que administra Isso nas entradas E na documentação Que começa Se o cara entra Com capital grande Para ser empreendedor Ele não entra Na categoria de imigrante Ele entra na categoria De empreendedor internacional De outras categorias Então na verdade A gente tem que olhar Também para uma questão De classe Aquele que muitas vezes É taxado de imigrante No sentido mais pesado Do termo Em alguns lugares É porque ele vem Numa condição desfavorecida E se a gente for olhar Para a migração italiana E os alemães Vieram com um pouquinho Mais de capital Mas os italianos Que vieram Numa situação De muita Assim De muita Escassez Que existia Naquele período Eles também Quando chegaram No Brasil Foram alcunhados De imigrantes De que eram mal vestidos De que isso De que aquilo Por quê? Porque é aquele indivíduo Que chega no país Com a expectativa Dali de melhorar A condição de vida Então a gente tem que olhar Sempre nessas Múltiplas questões A raça A classe A questão geracional Também Do gênero A questão religiosa A questão dos grupos étnicos Também Que interferem Na construção Dos estigmas Por que Determinado grupo É mais aceito Outro não é Por que Que Sabe São sempre os porquês Que a gente tem Que ir se fazendo Na pesquisa Para conseguir compreender E esse racismo Que muitas vezes Os migrantes Não veem no Brasil E depois começam a ver Na vida cotidiana No dia a dia E entendem que o racismo Que eles tinham vivido Em alguns países Era só diferente Que ele não pode Não ser violento Fisicamente Ele pode Não ser violento Verbalmente Mas ele é Aquela coisa Como a gente Já teve pesquisas Se mostra Ali em Caxias do Sul O senegalês Senta no ônibus Ninguém senta Do lado dele Ele fica na fila As pessoas ficam Mais para trás Então quer dizer Você não está sendo Violento Fisicamente Ou você não está sendo Violento Verbalmente Mas você está Violentando De certa forma Por isso que a gente Diz que a migração É também um corpo Aquele corpo Migrante que está ali Ele está sendo Evitado A pessoa que Senta longe Ou atravessa a rua Como tem relatos Então a gente tem Que também Às vezes Compreendendo Os relatos Dos migrantes Que a gente pesquisa Que eles vão Aprendendo Dentro do processo De socialização Com a sociedade Brasileira Eles vão aprendendo Principalmente Aqueles que estão De grupos étnicos E raciais Que se distinguem Assim na estereotipia Brasileira Eles vão aprendendo Aos poucos O tipo de racismo Brasileiro Né E isso também Nos ensina muito Isso também Nos ensina muito Porque as situações Cotidianas Que esses indivíduos Narram De como aconteceu Como foi Elas são também Muito pedagógicas Para a gente pensar O quanto No Brasil Talvez uma Uma criança Negra Esteja passando Por aquilo Uma criança Indígena Uma criança De outra religiosidade Esteja passando Aquilo também E a gente De certa forma Já se familiarizou Com essas Questões Alguém perguntou Sobre a literatura Haitiana Para estrangeiros Nós temos Vários grupos Em algumas universidades Que tem o português Para estrangeiros Que são políticas De acolhida Que na UFSM Nós temos também A professora Professora Eliana Eliana Espusa Da Letras Tem um grupo Que trabalha Com isso Então E nesses grupos Muitas vezes Se trabalha Alguma literatura Que foi produzida Pelo próprio Migrante Que ele tenha Como algo Que ele traz E é assim Que essa literatura Estrangeira De migração Está entrando No Brasil Também Porque os indivíduos Trazem essa literatura Inclusive Para o mundo acadêmico Então tem muita literatura Sendo produzida Para o migrante Eu não diria Que ela está circulando Como deveria Porque ela não está Às vezes ela fica Em grupos Muito restritos Mas assim Aqui em Santa Maria Se tem alguém Usando a literatura Haitiana Eu agora Não saberia Te dizer Talvez sim Nesses grupos De português Para estrangeiros Que fazem O ensino Da língua Para os migrantes Mas é Uma fonte Riquíssima A poesia Os contos Toda essa literatura Porque ela traz Um nível De De expressão De si Que eu digo Que essa subjetividade Que o migrante Traz Que às vezes O pesquisador Numa entrevista Duas ou três Ou a gente Com as perguntas Que a gente tem Que são às vezes Mais dos nossos problemas De pesquisa A gente não acessa Mas ali Aquilo foi vivido Nessa literatura Isso fica ali Isso fica ali narrado Numa outra forma Então é também Uma coisa Essa literatura É também Um elemento Uma narrativa Muito importante De ser pesquisada Ela engrandece Ela engrandece Ela engrandece Muitas pesquisas E ela tem que ser Valorizada também Porque muitas vezes Traz elementos Narrativos Elementos De De construção Narrativa Que enriquecem Também os estudos literários Alguém mais perguntou Aqui Agora eu não me lembrei Eu anotei aqui Nós temos aqui Nas relações internacionais Da URQ A professora Pâmela Marconato Que ela trabalha muito Também Sobre as questões do Aitivo Então tem vários grupos Na universidade Também Alguns são das relações Internacionais Também Das cátedras Da Sérgio Vira de Mello Do Direito Também Que são áreas Multidisciplinares Que tem trabalhos Assim Que são Ricos Fantásticos Que às vezes Ficam só conhecidos Naquela localidade Quando a gente Tem oportunidade De conhecer Nos eventos Ou por outras formas São muito interessantes E que essa literatura Ela Ela Poderia circular mais Eu acho Inclusive Aqui tem uma pergunta Acho que Não sei se foi da Michelle É só para a gente Pensar naquilo Que eu falei No início da minha fala Lá na minha palestra Precente eu chamar palestra A gente Mais um diálogo Com você Aqui Vamos pensar Nos venezuelanos Quando chegam no Brasil Ali em Tacaraima E eles têm Duas filas Ali Eles têm a fila Que eles podem pedir O refúgio Ou que eles podem pedir Como migrante Para ter visto Tem mais tempo Então Quando o indivíduo Chega ali É a mesma pessoa É o venezuelano Que chegou em terra brasileira Que está querendo Uma nova oportunidade O que que ele vai O que que leva ele A escolher Entrar no estado brasileiro Como refugiado Ou como migrante O que que leva ele Naquele momento A achar mais interessante Uma possibilidade Ou outra Então Essas questões Às vezes Elas são assim De acordos internacionais De momentos históricos Por exemplo Os haitianos Quando entraram No Brasil Naquela leva Após 2010 O Brasil concedeu O visto humanitário Que era uma coisa inédita Por conta do terremoto Então Conseguiu essa possibilidade De ficar no Brasil E se Entre aspas Documentar Se regularizar Que as pessoas São muito mais do que isso Enfim Há essas questões Por isso que eu acho Sempre Que a gente tem que olhar Para o estado A gente tem que olhar Para as questões jurídicas A gente tem que olhar Um pouquinho mais amplamente Porque muitas vezes Essa classificação Que você vai assumir Quando você atravessa Aquele estado nacional Ela vai impactar Direitos e deveres Que você vai ter Mais ali adiante O que você vai poder fazer Você vai poder ficar Quanto tempo O que o refúgio Te permite O que o outro Te permite Que garantia Se te dá Ou não te dá Então Hoje em dia A gente sabe Os migrantes falam Que por exemplo Já há redes de informações Que elas são anteriores Ao processo de vinda Mas nem todo mundo Tem acesso a essas redes Então Às vezes o indivíduo A mesma pessoa Ali que está Querendo Melhorar Sua condição de vida Ela se vê Nesse dilema Eu vou entrar Naquele país Com que tipo De classificação Então São questões Muito importantes Não temos Respostas Eu hoje li um pouquinho Aqueles trechos Do relatório da ONU Que eu acho importante A ONU Para rever Para relender As suas concepções De imigrantes Muito fechadas Porque o mundo O mundo pós-colonial Ele nos permite Múltiplas leituras E quem faz Essas leituras Por exemplo Que estão Nas agências internacionais Elas foram leituras Muitas delas Feitas Após conflitos Da segunda guerra Após outros cenários E elas vêm do ocidente Para o resto do mundo Então tem que ampliar Abrir esses horizontes E mostrar historicamente Situações Em que aquela classificação Diz muito Pó-codizada E aqui Às vezes Os estados Podem Como o Brasil fez Com o visto humanitário Para os haitianos Permitir dignidade Criando uma situação Jurídica Diferenciada Que é válida Também Não sei Se eu respondi Gente Sim, professora Respondeu Já trouxe No âmbito Da reflexão Muitas questões E até que apareceu Aqui no chat Nos comentários Eu queria passar A palavra Para o professor Marcelo Zappellini Que é nosso Estudante aqui Maria Tudo certo? Beleza Maria Aqui no Brasil Nós somos Exceto Os indígenas Nós Todos somos Imigrantes Imigrantes Então Os nativos Os autoctones São Os indígenas Uma outra pergunta Está aqui Aqui em Criciúma Não sei Mas pelo que eu vejo E noto Racismo Vamos dizer assim Eu não vi Com os haitianos Com os outros Venezuelanos Eu não vi Alex Não sei se já teve Relatos Mas eu penso Que foram Bem recebidos Entre aspas Diferentemente Como tu falaste Ali Em Caxias Então É uma coisa Bem Porque Numa cidade Relitizada Vamos dizer assim É racista Bolsonarista Infelizmente Então Eu Na minha percepção Eu ando aí Nas ruas De Criciúma Nos bairros também Eu não vi Essa É uma coisa Bem Interessante Que Me deixa Alegre Sem dúvida Mas Até o Alex Não sei se Tem um Estudo sobre isso Em Criciúma Caso de Racismo Assim como Os imigrantes Mas eu Não vi Quando falasse Da pá Dos Italianos O meu Tataravô Já como Veio da Itália Como todos e todas Era um É É miserável É pediente Vamos ver A história dele Era Um pediente E aí Ele veio Ele mais A família Eles Vieram Então assim Quando Aqui Não sei Na 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 Maria Mas aqui Há muita Coisa Assim Que Esse Veio da Itália Então tem Uma Certa Eles Se acham Muito Mas eu Eu sempre falo Que A maioria Não A maioria Não Todos Todos Vieram Sem Nada Então Essa A questão Para encerrar Uma coisa Que me Que me chama Atenção Aqui Na Na Unesc É que Quem veio Da Angola Os Angoleses Têm um certo É capital Financeiro Ou não O que eu noto É isso É Os que vieram É É É a Unesc É isso então Esse é o meu Comentário Então Agenda Então Primeiramente Gostaria de Parabenizar Professora Maria Catarina Pela Conferência Pela Temática De estudo E além disso Pelas dicas De pesquisa Do ponto de vista Ético Metodológico Como bem aqui Ressaltou o professor Alex Eu acho que esse O intuito do Do evento É oportunizar Essas trocas Entre Acadêmicos Pesquisadores Mais experientes E pesquisadores Em formação Que é A composição De um programa De pós-graduação Eu Gostaria de saber Professora E já concordando Com muito Daquilo que a senhora Falou Em relação A forma Como se recebe Esse migrante Depende da classe social Depende da cor Depende da região Do mundo De onde esse sujeito Essa família Vem Nós sabemos Muito bem disso Já É Até Do ponto De vista Histórico Como isso Foi aqui A época E agora Como Está sendo Com essas Migrações Contemporâneas Quer dizer São outros desafios Que essas populações Vivenciam E aí A gente percebe Uma pluralidade Muito grande Haitianos Ganeses Senegaleses Venezuelanos A gente vai Na avenida O que nós Percebemos A presença Muito forte De venezuelanos Com cartazes Pedindo dinheiro Ou vendendo alguma coisa São fenômenos Bastante recentes E muitas vezes A gente não sabe Como lidar com isso E na educação Eu acredito Que os desafios Têm sido Muito grandes Para aquele professor Para aquela professora Que está em sala de aula Recebendo As crianças Já ouvi Alguns relatos Mas Gostaria de ouvir A sua opinião Ou a sua Percepção Diante de estudos Já realizados De dissertações Trabalhos de conclusão De curso Enfim Como tem sido Essa recepção Como tem sido Nessa realidade Tanto aquele Para aquele Que chega Para aquela família Que matricula Seus filhos Na escola Quanto Para esses professores Que tem que lidar Com essa diversidade Né? Então gostaria De ouvir um pouco Sobre isso Muito obrigada Temos aqui A pergunta Da Thalia Então é um Ela vai direcionar Para um outro aspecto Também importante A Thalia Jeremias Professora Catarina Dentro das discussões Sobre migrações Contemporâneas Você poderia Falar um pouco Mais sobre Como você entende A questão Das relações De gênero Por exemplo A violência O acesso Só aos serviços Públicos O acolhimento A precarização Do trabalho Das mulheres Obrigado Então gostaria De agradecer As perguntas As reflexões Também E fico feliz Que Criciúma Não tenha Assim Relatos Tristes Aqui no Rio Grande do Sul Nas cidades Aqui do interior Às vezes Você vê Na imprensa As situações Mais chatas Às vezes Você vê As pessoas Se comentando As próprias Migrantes Se comentando E aí E aí A gente Tem que Compreender Um pouquinho O racismo Brasileiro Que ele é Muito sutil Ele 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 é Muito sutil Assim Ele é Muitas vezes Não Ele Não é Não é Estrondoso Mas não é Que ele não Esteja acontecendo E não doa Também Na pessoa Quando a pessoa Percebe Que passou Por uma situação De racismo Isso a gente vê No supermercado Que as pessoas Comentam No serviço De saúde Quando vão Em algum Outro serviço Público Então a gente vê As situações Que é sempre Doído O racismo Qualquer preconceito Qualquer estigma Gente Ele é Sempre um processo Doído Para quem Para quem Para quem Passa Como estigmatizado Mas como diz O Goffman Que é o autor Nós podemos Ser estigmatizados Num momento E sermos Estigmatizadores No outro Então a gente Tem que também Às vezes Fazer essa leitura Social Falando um pouquinho Da A senhora Que falou ali Não me recordo o nome Sobre a questão Da educação A gente tem O cenário Se a gente for pensar Em alguns países Tem o autor O Vertovec Que ele fala Da superdiversidade Então se a gente For olhar Em alguns contextos Algumas cidades Por exemplo Como Londres Você vai ter Num pequeno metro Quadrado Não sei quantas Quantas pessoas Falando Não sei quantas línguas Usando roupas Não sei De lugares Tão diferentes E o Vertovec Ele nos chama A atenção Para isso Então o que acontece Quando essa multiplicidade Muitas vezes Ela entra Em interações comuns Acabam gerando Outros marcadores Então você vai ver E aí são as dinâmicas Sociais Que a gente tem Que estudar Como é que os indivíduos Naquele lugar Vão disputar Reconhecimento Recurso Prestígio Poder Ou vão todos Se respeitar E viver Em harmonia E igualdade E equidade Então a vida Em sociedade Ela é muito Conflito E ela é muita Também busca Por algumas situações De coesão Então a gente Tem que ver Às vezes Os grupos Como é que eles Gerenciam isso O conflito A tensão E a coesão E dá para se dizer Assim na questão Da educação Que pelo menos Os relatos Que eu conheço Aqui de Santa Maria Que é uma cidade Do interior Nunca teve Esse grande número De imigrantes Que os professores Se sentiram Despreparados Tiveram que Inclusive Estudar um pouquinho Sobre a cultura Dos grupos Que vieram Que fizeram A sua parte Na colida Pelo menos Os que eu conversei A prefeitura Teve uma preocupação Com isso E ter esse olhar Para a diversidade Se foi feito De fato Em todos os lugares Eu não sabia O que dizer Eu tive uma aluna Que estudou A gente acabou Na pandemia Ela queria estudar As escolas As crianças Nas escolas Filhos de imigrantes Mas a gente acabou Por uma questão Da pandemia Ela acabou estudando A infância A infância Na migração Que é um dado Que tem aparecido Nas estatísticas Nos últimos anos Por quê? Porque você vê Crianças migrando juntos Elas aparecendo Em algumas situações Por conta das legislações Que protegem A criança Então ela acaba Indo junto Num projeto familiar De imigração Que antes Ela não iria Ela ficaria Aguardando ali Na casa Do tio Do avô De uma avó Quando o grupo Tivesse mais Estabilizado Para ir Então você vê Hoje as crianças Migrando junto Também Então essa é Uma preocupação Que tem Aparecido Não só Dos órgãos Protetivos Que a gente pode Dizer assim Mas também Nos estudos O que isso tem A nos falar Sobre os processos Migratórios De olhar um pouquinho Mais atentamente Para isso Que são grupos De certa forma Que também se encontram Em vulnerabilidade Mas enfim A escola Eu acho que Ela é Um grande termômetro Para nos mostrar Também Qual é a capacidade Às vezes Que aquele lugar Aquela cidade Ela vai ter Para inserir Aquele indivíduo Numa Numa situação De equidade Porque a igualdade Quando você chega Não falando uma língua Não entendendo Os códigos culturais Sem emprego A gente sabe Que ela Não há igualdade Que resista Essas dificuldades Você vai ter que criar Situações de equidade Ou seja Dar uma garantia mínima Para que esse indivíduo Comece uma vida Com mínimo de garantia Porque Você chega Numa situação Muitas vezes De vulnerabilidade total Que a gente Se a gente for pensar Historicamente Gente Quando os migrantes Alemães Italianos Chegaram lá no passado Eles também tiveram Uma oportunidade De comprar terra Poder pagar terra A longo prazo Então Dentro da situação De penúria Que eles vieram Eles tiveram Uma situação De uma certa De uma certa vantagem Para poder ali Fazer o seu projeto Migratório Bem sucedido Olhando hoje Quando se critica muito Quando se critica muito Os benefícios Que alguns grupos Migrantes Recebem na chegada A gente não pensa nisso Se você não dá Aquele incentivo Primeiro O indivíduo Não tem nem como começar Se você não dá Algum apoio Alguma moradia Alguma refeição Por exemplo Mas assim Voltando a falar Um pouquinho Agora me fugiu Um pouco Das relações de gênero Que está aqui Da precarização Da saúde Eu diria assim Que se as mulheres Os estudos mostram Cada vez mais isso Migrante ou não migrante A gente está Nas estatísticas Sempre naquela Condição De desprivilégio Para a mulher migrante Por exemplo Uma mulher migrante Que está Numa condição Racial desfavorecida Ou que está Às vezes Numa condição Geracional desfavorecida Porque já está Migrando com uma certa idade Não teve aquela Não se qualificou Então o mundo Do trabalho A gente se apresenta Assim Bem precarizado E eu vou te dizer Não por exemplo Pensando nos haitianos Que vêm para o Brasil Com formação superior E chegam aqui E vão ter que trabalhar No frigorífico No frigorífico Eu penso Nas pessoas Que eu entrevisto Na Itália Que são Descendentes De italianos Brasileiros Que tem muitas Deles A cidadania Tem diploma superior Mas quando chegam Na Itália Porque o diploma Não é reconhecido Porque não conhecem O mercado de trabalho Porque as redes Que criam lá Não permitem As pessoas As pessoas têm diploma superior Às vezes Tem pós-graduação E vão trabalhar No emprego doméstico Para as mulheres Ou nos cuidados Ou na faxina Porque são empregos Que Nas redes Muitas vezes Estão mais disponíveis Que é a limpeza Então você Então você vai ver Então você vai ver isso No cenário internacional Desses processos De imigração Que há sim Uma certa precarização Do mundo Do trabalho Tanto para homens Como para as mulheres Mas para as mulheres Ele às vezes Se associa muito A mulher Ao cuidado Aos trabalhos Aos trabalhos De cuidado A reprodução Assim Eu diria até Das questões Dos grupos domésticos Há sempre Essa tendência De dizer Não Tem um trabalho De faxina Tem um trabalho De limpeza Tem um trabalho Para cuidar Um idoso Para ser babá Então essas coisas Sempre Elas se aparecem Como Como oportunidades Assim Nessa leitura Do mundo Que é a sociedade A mulher Ao cuidado As questões Do doméstico Então O emprego doméstico Então é uma situação O atendimento Assim Das questões De saúde Já tem vários estudos Você pode até procurar Aqui no Rio Grande do Sul Já tem Já tem em São Paulo Vários Sobre bolivianos Sobre haitianos Assim O Esses dias Eu estava lendo Um trabalho Muito bonito Também Bonito Que eu quero dizer Bem feito Porque os relatos Que a gente escuta Eles são tristes Muitas vezes Que é aquela pessoa Por exemplo Que chega ali A mulher boliviana Que vai procurar O atendimento Serviço de Saúde São Paulo E já é estigmatizada Porque é boliviana Porque não fala bem Português Porque tem hábitos Às vezes Que os estudos Que os estudos têm mostrado Que são E não é só aqui Quando a gente vai olhar Os estudos que tem Sobre a saúde Para atendimento Para as imigrantes Por exemplo Em Portugal No Reino Unido São reclamações gerais E entram pelas questões Do que a gente poderia dizer Há uma interculturalidade Que não existe Na medicina Ou no atendimento De saúde Que ela pode ser Em alguns lugares Ela pode estar Assim Sendo um Um sonho Que algumas pessoas Estão levando a cabo Mas que a realidade De muitos imigrantes Ainda é um grande Estrançamento E grande Mesmo que tenha acesso Ao serviço público De saúde Não quer dizer Que a tua demanda Vai ser compreendida Vai ser atendida Ou vai ser Ou vai ser sanada Muitas vezes Porque a gente sabe Também que as questões De saúde Elas muitas vezes Se cruzam Com questões culturais Você pode dizer Por exemplo Que uma doença Ela foi gerada Por feitiçaria Por outras forças Sobrenaturais E que você tem que curar Junto com o corpo Você tem que curar Outros níveis Do ser E que se você vai falar Isso no serviço público De saúde Às vezes as pessoas Ah, às vezes é superstição Mas para o migrante Às vezes que vem De uma tradição Mais indígena Os outros grupos Isso faz parte Da sua compreensão Do mundo De como o mundo acontece De como o mundo É Então são muitas questões Gente Tomara que a gente Tenha estudos Que cada vez mais Nos mostrem E também nos alertem Porque muitas vezes As demandas Da pessoa que foi mal atendida Num serviço de saúde Ela não chega Numa ouvidoria Ela não chega Numa denúncia Ela chega Para o antropólogo Ela chega Para a pessoa Que está dando apoio Ao migrante Mas é importante Mas é importante também Que esses dados Se tornem públicos Inclusive porque a gente Sabe que tem gente Nesses serviços Que quer melhorar as coisas Quer fazer os serviços De saúde Serem mais humanizados Serem mais Compreenderem mais A diversidade Então Eu sempre acredito Que a melhor forma De tudo É o diálogo E o conhecimento A gente trazer As questões Para o público Com fundamento Com trabalho científico Com pesquisa séria Para que as coisas Se tornem Conhecidas Porque eu acho Que o grande problema Às vezes É a desinformação Por exemplo Você ser racista Sem saber O quanto o racismo Pode doer em alguém Por exemplo Eu vou contar aqui Da minha pesquisa Com as brasileiras Na Itália Minha gente Então Muitas mulheres Que eu entrevistei No Brasil Elas são descendentes De migrantes italianas Consideradas brancas São consideradas brancas Inclusive De ascendência italiana Tem cidadania Mas quando elas chegam Na Itália Nos processos interativos Elas são classificadas Como brasileiras Naquele processo De classificação De algumas localidades italianas Não posso generalizar Tá gente E nessa classificação De brasileira Elas são racializadas Nessa racialização Muitas vezes A branquitude delas Não é A branquitude Do italiano Italiano Na cidade Que lá é uma E delas Que são descendentes E brasileiras É outra Não é uma branquitude Fenotípica É uma branquitude Simbólica De construção cultural E de outras coisas E aí Em algumas entrevistas Que me contam Uma delas Uma vez me disse Nossa Eu entendi O quanto o racismo Dói Quando deve doer E dói Quando a pessoa passa Então assim Muitas vezes Essas situações Acontecem Porque inclusive Você não tem O conhecimento Do quanto Aquela Aquele maltrato Nas interações sociais Ele é danoso Se é para uma criança Na escola Que vai crescer Com uma vivência racista Se é para um indígena Se é para um migrante Para todo mundo Então Às vezes A informação De você ter a dimensão De uma certa empatia Isso é muito importante Às vezes Os trabalhos acadêmicos Eles possibilitam Isso Porque a gente escuta Porque a gente ouve Porque a gente analisa Com a literatura Porque a gente traz Fundamentos Científicos Das ciências Que a gente Está trabalhando Também Então eu acho Assim que a Produção de conhecimento A divulgação Do conhecimento Elas são armas Poderosíssimas Porque Você vê Assim Porque você pode Conhecer O impacto Daquilo Para outra pessoa A gente não precisa Às vezes Viver uma situação De assim Para a gente Saber o quanto dói O quanto é doído O quanto aquilo é danoso Você pode ler Um trabalho científico Você pode ali Pegar os relatos Do outro E minimamente Conseguir Entender O quanto aquilo Não é uma coisa bacana Legal Boa Se fosse com o filho Da gente Se fosse com a gente Então são questões Assim Eu acho que a produção Do conhecimento Ela É sempre uma alma Poderosíssima E na questão Das migrações É muito importante Também Porque a gente Não pode esquecer Que a gente está Num mundo Com recursos limitados Em todos os sentidos Infelizmente Alguns grupos Em algumas partes Do mundo Podem entender Que são mais merecedores Que outros E se a gente For pegar o direito A migrar Ele é um direito Humano universal Também Porque o planeta É de todo mundo Quem cria As fronteiras artificiais Os estados nacionais São os poderes Estabelecidos Somos todos humanos Finalizamos os blocos De perguntas Pessoal que está em casa Também agradecemos A participação O acompanhamento E o A gravação Na verdade Vai ficar disponível Na própria Página Da Unesco Tá Vamos fechar aqui Isso Professora Grazi Segue Depois eu te Nós vamos Então Encerrar Agradecendo A participação Da professora Maria Catarina Mediação Do professor Alex Até em nome Da comissão A gente quer te entregar Uma Uma Lembrança De agradecimento Tá bom Obrigada Obrigada Professora Maria Catarina Oportunamente A gente irá Enviar Para ela Ela não está Conosco agora E gostaria Também De Agradecendo A participação Online E presencial De todos e todas Que estão aqui Comunicar Que amanhã Damos continuidade Ao segundo dia Do nosso seminário Na parte da manhã Nós temos As comunicações Teremos Teremos a mesa Redonda Amanhã Com A participação Da professora Michele Stakonski Secnel Aqui da Unesc E a mediação Do professor Gil do Volpato E também Nós teremos Amanhã As 17h30 Após Essa tarde De conferências O segundo Encontro De egressos Do PPG A Unesco Lembrando Que todos Estão convidados Não só os degressos Mas Todo mundo Que participa Do evento Está convidado Vai ser um encontro Muito bacana De muitas memórias Mas também De muitas trocas Com sorteio De livros E outras atividades Também Que Os nossos Mestrandos E doutorandos Estão Preparando Para vocês Queria agradecer A equipe técnica Comandada pelo Edgar Evaristo Que está conosco Muito obrigada Aos nossos Colegas Que fizeram A tradução Para a língua De sinais E que nos acompanham E também Agradecer A todos Que estão aqui Conosco Professores E os nossos Estudantes Também Professor Gladir Que fez a abertura Cultural Obrigada E é isso Até amanhã Tá bom pessoal? Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto